Fala pessoal, tudo bem? E nós vamos aqui para mais um projeto do Zero com o Davi Hoje o Davi vai passar a lição 41 Vamos lá Davi, vamos lá Davi Vou filmar desse jeito hoje Bem bonito, levanta o violino É isso aí Davi sabe o quanto tempo que a gente está estudando? Não sei Nós estamos estudando há 3 meses Faz 3 meses que nós estamos estudando Tá bom né? Tá excelente né? Então o que tem que fazer? Ih, quem está assistindo mais lá tem que fazer o que? Deixar o like Deixar o like para ajudar o canal né? É isso aí Qual a outra lição que você vai passar? Manda ver aí Irmão, aqui tem um bemol Aqui tem um sustenido Isso, sustenido Daí tem que fazer separado o Fá Exatamente O Fá Isso, exatamente É isso mesmo Dois tempos cada nota, hein? Bem bonito Opa Opa Agora é Sol, segundo dedo Sol Não, segundo dedo É Sol É assim aqui ou não? É aqui ó Pera aí Aqui ó Aqui é Sol Segundo dedo na corda minha Então esse daqui é segundo A Entendeu? Isso O Fá grudado Isso Não, o Fá grudado no Sol Lá em cima Isso O Fá bem grudadinho Isso Agora esse tá lá, né? Isso Ó Coloca o violino aí Fica na postura aí Tá vendo aqui ó Coloca o terceiro dedo na corda minha Isso Agora você colocou certo Agora você colocou certo Na lição você colocou ele deitado Você apertou isso Assim não pode, tá bom? Tem que ser a pontinha do dedo Tá? E é isso aí Hoje vai ficar essas duas lições Agora eu vou ensinar pra você Lição 43, né? E a gente vai prosseguindo aí Então quem gostou desse vídeo aí Assista ele todo Compartilha Até o próximo vídeo, né? Vídeo bem rápido E a gente vai continuar Estudando aqui, né? Pra surpreender logo Com mais um hino Que ficou legal o hino nosso, né? Uhum